Programa Goiás de Norte a Sul, Apoio Cultural Laboratório Núcleo, Mega Refrigeração, Goiânia Náutica, JR Embalagens, Condomínio Lago das Brisas. Olá, o seu Goiás de Norte a Sul de hoje está mais que especial. Se prepare porque já estamos de partida rumo a mais uma história que nos remete à construção da nossa capital. Hoje o destaque é o setor Jaó, um bairro muito elegante e glamuroso. Mas para ostentar esse título não foi fácil. Sua localização distante do centro da cidade e dos demais bairros nobres dificultou um pouco a ocupação da região. Mas depois de vencido o desafio, o setor Jaó se tornou um excelente lugar para se morar. Vamos trazer ainda outras matérias de empresários e empresas que com determinação e muito trabalho estão se destacando no mundo dos negócios. Então, aperte os cintos e pegue carona conosco no Goiás de Norte a Sul, que já está no ar. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no Estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Antes eu tinha que se deslocar daqui da minha cidade para fazer o meu tratamento de hemodiase. Ter a policrínica aqui muda totalmente a qualidade de vida. A minha mudou para melhor. Porque eu sofri mesmo de ir para Goiânia, na madrugada, fazer um exame, fazer uma consulta, já ficou no passado. Com as novas estruturas, esses equipamentos mais modernos, a quantidade de especialistas que nós temos hoje, isso é muito importante. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em cinco anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o Estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. A manutenção da pesca se dedica a cuidar do seu equipamento com carinho e profissionalismo, oferecendo um serviço completo, preventivo e corretivo, desde a vara de pescar até a embarcação. E só utiliza peças de alta qualidade para garantir o bom desempenho do seu equipamento. E além da manutenção, também aluga motores, canoas, lanchas e jet ski. E na manutenção da pesca, você tem à sua disposição cinco guarda-barcos cobertos e monitorados por câmeras de segurança. Fundada há 17 anos pelos irmãos Gilberto e Vanderlei de Castro, a eletrônica Castro se consolidou no mercado por trabalhar sempre focada na satisfação de seus clientes. Com profissionais especializados e equipamentos de última geração, a empresa está preparada para resolver todos os problemas no que se refere à parte elétrica e eletrônica de veículos leves, pesados e, inclusive, máquinas agrícolas. A empresa também vende peças e composição elétrica. Precisou de baterias? Não fique na mão! O Shopping das Baterias vai até você em Goiânia e região. Baterias automotivas, estacionárias, no-brakes, náuticas e energia solar. Shopping das Baterias, onde a qualidade e o menor preço prevalecem. Localizado no setor Pedro Ludovico, o Brutus Restaurante é uma excelente opção de alimentação para quem aprecia aquela deliciosa comida caseira acompanhada do famoso churrasco na brasa. A casa oferece um cardápio variado com o que há de melhor da culinária goiana e o atendimento é personalizado. O Setor Jaó é um bairro que guarda uma riqueza escondida em suas ruas, alamedas e parques. E não é só no urbanismo, mas também na sua história. Você sabia que a primeira usina hidrelétrica de Goiânia foi construída no trecho do Rio Meia-Ponte que passa pela área onde hoje fica o bairro? É isso mesmo! E os detalhes dessa história você confere agora. A história do Setor Jaó nos remete ao início da construção da nossa capital. A primeira usina hidrelétrica de Goiânia foi construída numa represa no trecho do Rio Meia-Ponte que passa pelo bairro. Isso em 1936. A geração de energia durou até 1970, quando por causa da poluição do manancial, a usina foi desativada. Hoje, restam apenas ruínas do antigo prédio que está se perdendo com a ação do tempo. Houve até um vereador, alguns anos atrás, que sugeriu transformar o prédio da usina porque a represa é inviável, a represa realmente tem que ficar do jeito que está. Mas o prédio onde a usina funcionou, inclusive com resquícios do maquinário que existia na época, poderia muito bem ser transformado num museu ou numa área de lazer, já que faz parte e é uma parte importantíssima da história da cidade. Segundo o professor Marcos Tucano, na tentativa de obter recursos para o Estado, Pedro Ludovico Teixeira vendeu a área do futuro setor Jaó para o então governador de Minas, Magalhães Pinto, que loteou o terreno. A urbanização foi feita com o dinheiro do Banco Nacional de Propriedade de Magalhães Pinto e um urbanista alemão que já morava por ali foi contratado para fazer o projeto. Ele propôs um bairro monumental, com ruas largas, grandes alamedas, bulevares e mais uma série de elementos que remetem às cidades-jardim. Fizemos um projeto que era para não ter muro na frente, era para ser aberto, com muita área verde. Por isso que o projeto setor Jaó ficou totalmente diferenciado e até hoje é matido. É difícil você ver um setor tão pequeno com três parques, por exemplo, tão grande quanto nós temos, com tantas avenidas e tantos bulevares. Apesar de um projeto diferenciado, de um bairro elegante e requintado, a distância do centro desanimava compradores. Assim, o setor Jaó se desenvolveu a passos lentos. Eu me lembro, quando eu era criança, meus pais, quando iam no centro da cidade, falavam assim, estou indo a Goiânia, porque era um bairro mais afastado. Eu me lembro de escutar muito, ah, o Jaó é muito longe, é tudo muito longe. E aqui não tinha ainda uma estrutura. A gente tinha um mercadinho, não tinha um posto de gasolina. Então, tudo que precisava fazer era, no mínimo, ir até a Vila Nova. Foi o projeto de um empresário visionário, o Birajara Berocan Leite, de construção de um mega clube no bairro, que provocou a primeira onda de ocupação do Jaó. Um clube que deu vida ao setor, porque antes do setor, antes do clube, o setor Jaó não tinha nenhuma construção. Assim que foi lançado o setor, o clube, e aí começaram as construções, as casas bonitas. O estudo que foi feito, de viabilidade econômica na época, disse que era inviável para um projeto desse tamanho para uma cidade de 150 mil habitantes. Aí o meu pai falou, não, mas a cidade vai crescer. Então, no futuro, a cidade vai ter mercado para um clube desse tamanho, e a cidade merece um clube desse tamanho. As histórias de hoje estão realmente muito interessantes, mas vamos fazer uma pequena pausa para relembrarmos algumas das empresas que já estiveram aqui nas edições passadas. Confira. Há quase 30 anos no mercado, a Casa do Torneiro atende todo o Brasil na venda e instalação de máquinas para usinagem, como tornos, prensas e serras de fita. Também comercializa geradores de energia, frezadoras e outras máquinas para indústrias de outros ramos. A Casa do Torneiro é representante exclusivo da marca Clever em Goiás. A empresa vende para todo o Brasil através do site ou pelas redes sociais. MD Embalagens, há 17 anos, atendendo seus clientes com muito profissionalismo. Na MD Embalagens, você encontra uma completa variedade de produtos plásticos e descartáveis, além de artigos da linha de limpeza. A MD Embalagens conta com amplo estoque e por isso tem o que você precisa, com entrega em Goiânia e região. MD Embalagens Lugar de Bons Negócios Fundada em 2002, a Baterias 85 Centro Automotivo, administrada por Giovânia Pereira e José Carlos, se consolidou no mercado por trabalhar com transparência, seriedade e comprometimento com seus clientes. Na Baterias 85 Centro Automotivo, você tem à sua disposição uma equipe altamente qualificada e atualizada, além de equipamentos de última geração para cuidar do seu carro, seja nacional ou importado. Meu recado agora é para você que está precisando de tintas, seja imobiliárias ou automotivas. A DF Tintas está no mercado há mais de 20 anos, oferecendo soluções completas em tintas e se destaca pela variedade e o atendimento personalizado. Com duas lojas, uma no Jardim Novo Mundo e outra em Senador Canedo, trabalha com as melhores marcas e tem uma linha completa da marca Acryo Plus. E o melhor, também fabrica a tinta da cor que você precisa para o seu veículo. Tintas imobiliárias ou automotivas é com a DF Tintas. Pioneira no sistema de revestimento de piscinas com fibra de vidro no local, uma tecnologia inovadora, a AquaSol, administrada pelo empresário Carlos Roberto, é a solução ideal para você que está com problemas com a sua piscina de vinil. Conheça o trabalho fantástico que essa empresa realiza. O segmento de piscinas e saunas faz parte da vida de Carlos Roberto Filho desde sua infância. Foi com o pai, Carlos Roberto, que ele conheceu esse mercado e se apaixonou pela área. Desde criança, acompanhando ele nas obras, nos serviços que eles executavam, dentro da loja também, no setor urbano que eles tinham a loja. Nos momentos de folga da escola, do próprio serviço de piscina, que eu já começava a trabalhar com piscina ali também, nas praias de limpeza e tudo. Nas épocas das férias, eu procurava sempre estar perto dele e acompanhando lado a lado esse processo, esse trabalho que ele executava muitíssimo bem. Toda a bagagem que eu trago, que eu carrego, advém da do meu pai. Depois de adquirir grande experiência ao lado do pai, Carlos Roberto decidiu criar a própria empresa. Em 2006, nasceu a Aquasol. O amor pela profissão impulsionou o empresário a buscar sempre o melhor para seus clientes. E foi assim que a Aquasol se tornou pioneira, não só no segmento, mas nas inovações desse mercado. Destaque para o processo de fibragem do local que a empresa realiza. A fibragem do local para a piscina nada mais é do que um tipo de revestimento que veio a complementar, que veio a substituir até o vinil, que era um produto muito vendido até então, certo? Mas que tem uma maior qualidade, uma durabilidade. A gente aproveita aquela estrutura da piscina já existente. A parte de reboco, a estrutura todinha como um todo, é aproveitada para poder fazer esse trabalho em cima disso. Meu pai foi um pioneiro também nessa segmentação, nessa modalidade de trabalho, que é esse tipo de revestimento de fibra de vidro no local. À frente da Aquasol, Carlos Roberto está preparado para realizar todo o processo de construção de uma piscina ou sauna, seja para residência ou empresas, como academias, clubes, dentre outros. Dessa parte gourmet da casa, que envolve também a piscina, sauna, área de lazer, que a gente acompanha desde as previsões de hidráulicas, elétricas, também para poder fazer uma boa instalação deste. A piscina desde a escavação até ela cheia d'água, acabamento como um todo, até ela cheia d'água, a gente entrega e dá esse suporte pós-venda também. Agora eu vou falar da nova loja da nossa parceira, Belcar. A sua experiência de compra Yamaha foi elevada a um novo conceito. Com uma loja ampla dentro do padrão Yamaha e profissionais capacitados pela fábrica para prestar um serviço de excelência, a loja foi projetada para proporcionar aos clientes uma experiência única, desde a venda até o pós-venda. Belcar Motos Portal saída para em umas, um novo conceito se tratando da marca Yamaha. Belcar, boa de negócios! Agora sim, minha carne vai ficar com um tempero mais do que especial. Bora! E aí, você já tem óleo a temperos na sua casa? E pra você que gosta de praticidade, qualidade e sabor, olha a temperos, o tempero da família goiana. A Center Diesel é a solução completa para motores a diesel. A empresa é especialista em venda e reparação de peças novas e remanufaturadas para linha leve, pesada e agrícola. Conte com nossa experiência, profissionalismo e qualidade para manter seu motor em perfeito estado. Vem pra cá! Para cuidar da revisão do seu carro, procure quem é especialista no assunto. A WF Autopeça Centro Automotivo, há 15 anos, garante o melhor serviço em mecânica em geral, injeção eletrônica, ar-condicionado, parte elétrica, pneus e tem ainda completo estoque em peças, atendendo veículos leves e picapes nacionais e importados. Alimentar bem é essencial para se ter qualidade de vida e quando o assunto é esse, o lugar certo no Garavelo Residencial Parque é o Empório Nunes Churrascaria, onde você tem o melhor da típica comida caseira, acompanhada daquele saboroso churrasco na brasa. Criado no Jardim América pelo visionário, advogado e empresário Arthur Gabriel, o Empório Jardim nasceu para atender a necessidade da população local com produtos de qualidade e um atendimento personalizado, meta que tem sido cumprida com maestria. Confira na reportagem. O Empório Jardim vai muito além de uma loja. É o lugar perfeito para quem busca qualidade, variedade e praticidade. No Empório Jardim você encontra tudo o que precisa para abastecer sua casa e cuidar da sua família em um só lugar, com a comodidade de um atendimento personalizado e atencioso. A gente propôs de ter um pouco de cada, de qualidade boa, de preço acessível, para que eles pudessem vir comprar, sair com a qualidade boa, um preço bom e com a cesta cheia, né? Mas se você tiver um atendimento bom, você fala assim, cara, vou voltar naquele lugar lá que o pessoal me tratou tão bem, me acolheu tão bem, se sentiu em casa. Então por isso que a gente tem um atendimento tão acolhedor, assim, de propor, de levar em casa, de entregar. Fala, cara, você mora aqui perto. Não, beleza, a gente leva lá sem problema algum. Então a gente já tem esse delivery meio personalizado, né? Para agradar todo mundo que vem aqui perto. Mais do que uma marmoraria, a Muralha é uma parceira na criação de ambientes únicos e personalizados. Seja você um arquiteto renomado, uma grande construtora ou um cliente que busca melhorar o seu lar, a Muralha tem a solução perfeita. Profissionais especializados prontos para avaliar o seu projeto e indicar a pedra ideal para cada ambiente. Além disso, tem peças exclusivas à pronta entrega. Há quase meio século, a Muralha é referência em qualidade e acabamento incomparável. Mais uma vez eu peço um minuto da sua atenção para relembrarmos de nossas outras edições, quando grandes empresas também contaram aqui as suas histórias. Acompanhe. Para quem precisa negociar uma propriedade rural, a Mil Fazendas é referência nesse segmento. Com grande experiência no mercado, é especializada em comercialização e arrendamento de imóveis rurais. Visite a Mil Fazendas e faça excelentes negócios. A Grego Ferramentas é o lugar perfeito para quem precisa de ferramentas, equipamentos e eletrodomésticos. Com uma ampla estrutura, a loja trabalha com as melhores marcas e atende todo o Brasil através do e-commerce. O shopping do mecânico é referência no mercado por trabalhar focado na satisfação do cliente. A loja ampla dispõe de um variado mix de produtos que atende a diversos segmentos, desde mecânica até construção civil, serralheria, estética automotiva, dentre outros. Cuidar de seu animalzinho de estimação é coisa séria, por isso, na hora de escolher uma clínica ou um pet shop, vá na Prime Dog, lá os profissionais estão preparados para atender o seu amigo da forma que ele merece. A JC Iluminações tem feito a diferença no mercado por oferecer um variado mix de produtos. Destaque para as luminárias. A loja conta ainda com a equipe qualificada e atende desde o consumidor final a grandes construtoras, prefeituras e diversas instituições em todo o Brasil. Fundada em 1977, a Retífica Alvorada acumula uma rica história de tradição e compromisso com a qualidade, atendendo as necessidades dos clientes com profissionalismo e expertise inigualáveis. A Retífica Alvorada busca na modernização a forma para melhor atender o cliente. A Retífica Alvorada, para melhorar a qualidade dos seus produtos, dos seus motores, ela adquiriu, ou seja, montou uma máquina que é conhecida como dinamômetro. O dinamômetro tem uma importância muito grande que ele simula a carga do caminhão. Ou seja, de acordo com a especificação do fabricante, motor de 130 cavalos, 400 cavalos e 300, eu consigo tirar esta potência do motor através do dinamômetro, que eu vou pôr no carga de acordo com o modelo e especificação do fabricante. Retífica Alvorada. A melhor escolha em montagem e retífica de motores. Localizado a 220 quilômetros de Goiânia, o condomínio Lago das Brisas é a realização do seu sonho de uma vida plena. Com infraestrutura invejável, portaria 24 horas, além de lazer completo com piscinas, quadras esportivas, playground e acesso direto ao lago, o condomínio Lago das Brisas é mais que um lugar para se morar ou investir. É um estilo de vida completo. Agende uma visita pelo telefone que está no vídeo e garanta já o seu lote. Conheça a Rodobem, empresa que é referência em rodos e vassouras no estado de Goiás. Os produtos da Rodobem são reconhecidos por sua qualidade superior e eficiência comprovada. Além disso, a Rodobem fornece seus produtos para clientes em todo o país. Rodobem, qualidade que faz a diferença. Nessa marca você pode confiar. Vem cá você! Eu quero te mostrar agora essa maravilha de identidade funcional que a Metal Toro produz para câmaras municipais, prefeituras e todos os outros órgãos que necessitam. Essa identidade você pode usar tanto na funcional quanto também nisso aqui, que vira um porta-crachá. Então, são múltiplas utilidades para o mesmo produto. Vem pra cá que nós vamos entender melhor! Foi em 1969 que o Sr. Malakias iniciou no segmento de mecânica, experiência passada por gerações. Em 1978, fundou a Tamandaré Autosservice, trabalhando com mecânica em geral. Mas foi em 2001 com a Hidráulica Aliança que se especializou em direção hidráulica, elétrica e câmbio automático de veículos nacionais importados. Onde há mais de 20 anos, seu filho Júnior e sua nora Isabel estão à frente na administração, garantindo a satisfação total de seus clientes. A Mega Refrigeração, empresa que faz parte do grupo Satélite Refrigeração, já está no mercado há mais de 70 anos e se tornou referência no segmento. A empresa atua como distribuidora de peças de equipamentos para linha doméstica e comercial. Além de fazer também a manutenção de refrigeradores para geladeiras hospitalares, industriais e câmeras frigoríficas. A empresa está localizada na Avenida Perimetral, no setor Centro-Oeste, aqui em Goiânia. Depois de vencer os desafios do início de sua formação, o setor Jaó se tornou uma referência na capital. Hoje o bairro oferece à sua população local uma excelente qualidade de vida. Confira o restante dessa história na matéria a seguir. O tempo passou e aos poucos os moradores foram chegando e ocupando o bairro. A maioria pessoas de alto poder aquisitivo, que ergueram casas confortáveis, luxuosas, algumas até suntuosas. As áreas de lazer contribuíram para melhorar ainda mais a qualidade de vida. O comércio que chegou foi apenas para atender a comunidade do bairro, que se firmou como essencialmente residencial, até pela força dos moradores. O Jaó tem muitos advogados, como o Arthur Rios, por exemplo, que não aceitam que o Jaó vire um bairro comercial. Comércio era realmente para atender e continua sendo assim, mudou. Hoje a gente vê academias, hoje a gente vê quitandas, cafés no setor, mas não com uma quantidade muito grande. Normalmente, entre 11 horas, no máximo meia-noite, dependendo do dia, dependendo do movimento, já está tudo fechado. O setor Jaó se destaca entre os bairros da nossa capital por sua exuberante arborização. Ao caminhar pelas ruas do bairro, é impossível não se encantar pela presença marcante dessas árvores. Algumas delas centenárias e majestosas, como esta. Verdadeiros monumentos naturais, elas proporcionam um refúgio verdejante e contribuem para uma qualidade de vida inigualável. Até quem não mora no bairro tem um carinho todo especial. Dona Rita do Coco, como é mais conhecida, é uma das pessoas que faz questão de cultivar um cantinho todo especial na praça. Quando fizeram a reforma da praça, esse espaço ia ficar. Aí eu perguntei para o vereador se eu podia ocupar para fazer esse jardim. E aí eu trouxe as cerquinhas e os moradores, alguns moradores me deram as mudas, né? E a gente está tentando fazer um jardim bonitinho aqui. O setor Jaó cumpriu sua vocação inicial de bairro nobre, chique e elegante. Mas ainda guarda na memória de seus pioneiros e de quem acompanhou esse desenvolvimento de perto, boas histórias. Eu me lembro que a gente juntava os amigos em andar de bicicleta e a gente ia lavar as bicicletas nas minas que a gente encontrava aqui nos lotes, em determinadas regiões, na parte mais alta do Jaó também. Tinha muita mina de água limpinha que brotava assim e a gente usava para lavar a bicicleta, você acredita? A gente fazia corrida de bicicleta nos alagamentos que tinha em determinadas regiões, que a água vinha aqui no joelho, né? Mas era muito bom, eram ótimas lembranças. Apesar de eu não morar aqui, mas eu vou na minha casa só para dormir, porque eu abro aqui às sete da manhã e fecho às seis da tarde. Aqui parece novela, é um ponto de encontro igual o de barzinho de novela, que aí um conhece o outro. Oi, fulano, ah, estudei com você. Os meninos daquela época que eu comecei, que era tudo criança, hoje me chamam de tia, né? Avó, e assim vai. E as pessoas aqui se tornam um ponto de encontro, chegam, conversam um pouquinho, né? E mesmo que não seja para consumir nada, mas faz companhia, chega, conta um caso, vai embora, chega outro. Então é mais ou menos assim, uma salinha de visita. Dona Rita tem razão, o bairro tem essa característica familiar marcante. Prova disso é o projeto Luau da Liberdade, que chegou à sua quarta edição no dia 21 de junho, e recebeu o cantor e compositor Pádua. O evento acontece uma vez por mês e os moradores marcam presença para se confraternizarem ao som de uma boa música. Você já pensou em aprender uma nova língua e desbloquear um mundo de possibilidades para viagens, trabalho e lazer? A Esquivo Idiomas está com turmas abertas para espanhol e francês online, com professores ao vivo. Os cursos são projetados para te ajudar a alcançar seus objetivos de forma rápida e eficaz, e são focados em conversação desde o primeiro dia de aula, permitindo que você pratique e aprimore as suas habilidades de comunicação de maneira prática e dinâmica. Não perca tempo, entre em contato pelo telefone que está aqui no vídeo e garanta já a sua vaga. Estamos chegando ao final da edição de hoje, mas não fique triste, você pode continuar assistindo interessantes histórias como essa que mostramos hoje, e também fazer excelentes negócios através do nosso portal. É só acessar goiásdenorteasul.com.br e navegar à vontade. Eu quero aproveitar ainda para te convidar a fazer parte das nossas redes sociais. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e acompanhar de perto os bastidores das nossas gravações e os nossos spoilers sobre as gravações do nosso dia a dia. É sempre um prazer ter você conosco. E por hoje eu vou ficando por aqui. Você não se esqueça que na semana que vem temos um novo encontro marcado. Até o próximo Goiás de Norte a Sul. Programa Goiás de Norte a Sul. Apoio Cultural Laboratório Núcleo. Nega Refrigeração. Goiânia Náutica. JR Embalagens. Condomínio Lago das Brisas.